Salve, gente! Tudo bem? Eu sou o Gordinho, sejam todos muito bem-vindos. E o vídeo de hoje você precisa ficar até o final para entender os seus desfechos. E tem como objetivo provocar uma reflexão em todos nós. E caso você tenha uma opinião diferente, é de suma importância que você compartilhe conosco nesse vídeo, aqui embaixo, nos comentários. Bem, muitas pessoas me perguntam como fazer para começar a escrever uma música de capoeira. Mas a música de capoeira não é só uma trilha sonora que embala o jogo da capoeira. Vai muito além disso. Ela agrega conhecimento histórico. Inclusive, eu falo disso num outro vídeo que eu já postei aqui no canal. E aí eu vou deixar o card aqui em cima para depois você, quando tiver um tempinho, lá conferir. Eu diria, inclusive, que a música de capoeira tem uma responsabilidade social. Porque às vezes ela é carregada até mesmo de conteúdos políticos. Bem, então vamos lá. Olha, eu vou cantar uma ladainha aqui que não é de minha autoria. Vai aparecer para você o nome da autora aqui na tela. Inclusive, vou deixar um card aqui para depois você ir lá assistir e conhecer um pouco mais sobre essa pessoa que já participou aqui no canal numa outra situação. Então eu vou cantar a ladainha e depois nós damos continuidade com a nossa reflexão. Vamos assim, então. Capoeira não tem cor. Capoeira não tem cor. Colega velho, capoeira não tem não. Capoeira não tem raça. Gênero ou religião. Capoeira não tem raça. Colega velho, gênero ou religião. Nasceu foi no Brasil. Hoje nem sequer nação. Capoeira não tem cor. Bem, por exemplo, essa música, se a gente analisar seu conteúdo parte por parte, a gente vai enxergar vários posicionamentos e convicções. Querem ver só uma coisa? A música começa assim, a capoeira não tem cor, a capoeira não tem raça. Quantos de vocês já não ouviram algumas pessoas afirmarem categoricamente que a capoeira é coisa de preto que é do negro? E nessa afirmação, uma pessoa que não é negra, imbuída de preconceito, de forma pejorativa, atribui a capoeira à pessoa de pele escura. E é quando eles falam assim, ah, isso não é coisa pra mim, isso é coisa de preto. Enquanto na outra fala, a capoeira do negro é o próprio negro que toma a capoeira pra si e como só se fosse legítima a prática da capoeira pelo negro. Aí afirmando que a capoeira tem raça, a raça negra. E a música continua dizendo, a capoeira não tem gênero, ou seja, ela é para homens e para mulheres. Nós temos visto um crescimento expressivo das mulheres na capoeira e assumindo um papel de protagonismo no cenário, deixando de ser coadjuvante quando elas ficavam apenas nos cantos das rodas, cantando, respondendo os coros ou batendo palmas. Mas e você que é mulher? O que você acha? Você assume esse papel de protagonismo já na roda de capoeira? Ou ainda você se sente aí exercendo um papel de figuração? Compartilha com a gente aqui também a sua experiência. E a música segue dizendo, a capoeira não tem religião. Acredito eu que isso já foi desmistificado. Quem tem religião é o capoeirista. Mas de fato houve um tempo que as pessoas se confundiam e associavam a capoeira diretamente com as religiões de matriz africana. E por fim, a música termina afirmando o nascimento da capoeira no Brasil. Ninguém duvida. E que hoje nem sequer tem nação. Ou seja, a capoeira nasceu com um ideal de libertação que não pode ser limitada a cor, credo, gênero, idade. E por mais que tenha nascido no Brasil, ela ganhou o mundo. Deu a volta ao mundo. Bom pessoal, nós chegamos ao fim desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Lembrando, mais uma vez, a ideia do vídeo era provocar a reflexão. E é muito importante, de novo eu digo aqui, a sua participação. Se você tem uma opinião sobre esse assunto, sobre a música, sobre o assunto que foi abordado nesse vídeo, vai aqui nos comentários e compartilha com a gente. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.